A gente precisa de muito tempo aqui com o líder, líder, bom dia pro senhor. Líder, eu quero perguntar especificamente sobre a situação do presidente Bolsonaro. Tem duas notícias que chamam atenção já no noticiário, nos veículos de comunicação dessa manhã. Primeiro que a PF vai convocar pra depoimentos simultâneos Jair Bolsonaro, Michele, Mauro Cid, Frederico Assef e outros assessores do presidente Bolsonaro no caso das joias. Essa é uma vertente de investigação. A outra é uma matéria exclusiva que o UOL traz falando que a Polícia Federal identifica em relatório o ex-presidente Bolsonaro como difusor inicial de mensagens de fake news, ataques contra instituições, urnas, vacinas de Covid-19 pra aquele empresário Meyer Nigri que teria aí a atribuição de espalhar para outros grupos de WhatsApp de empresários. Como é que o senhor vê esse cerco da justiça se fechando sobre Bolsonaro e avaliação do aspecto jurídico e político? Olha, Amanda, você tocou num ponto muito importante. É um cerco. Me parece que... Gostaria de usar uma palavra com respeito a todos os poderes e os profissionais envolvidos nessas investigações. Mas parece uma perseguição. Querem construir uma pauta em cima do Bolsonaro. Essa pauta não sai de cima dele. Grande parte da imprensa quer ficar explorando isso. O Lula estava com um relógio lá de 80 mil reais que não foi cadastrado. Ontem um jornal de grande circulação e importância no Brasil deu essa matéria e ninguém fala. Inclusive eu encontrei um jornalista importante de uma outra emissora ontem no plenário da Câmara e falei pra ele, eu quero ver se você vai falar do relógio do Lula que não foi cadastrado. Enfim, você vê que discussão que o Brasil está. Uma coisa dessa já foi explicada. Ficam querendo estar... Isso tudo é pra querer diminuir o capital político do presidente Bolsonaro. O pano de fundo disso tudo é eleições de 24 e 26. É desgastar a imagem do presidente Bolsonaro. Enquanto as coisas mais importantes que a gente precisa discutir, a gente fica perdendo tempo com situações como essa. Eu acho isso uma perda de tempo. A gente sabe, semana passada teve apagão. Tivemos aí falta de óleo diesel no mercado. O preço do combustível subiu. Gasolina 26... Diesel 26%, gasolina 17%. A gente sente uma economia travada, sem dinheiro circulando. Pessoas com dificuldade. Agora o desafio do Brasil pra esse arcabouço fiscal que o governo colocou que precisa de bilhões de reais de receita entrando. De onde vai vir essa receita? Se essa economia tá parada? As pessoas estão sem dinheiro? Enfim, em vez da gente discutir o Brasil, fica-se essa discussão em torno de uma joia disso ou daquilo. O Bolsonaro entrou no governo, eu sempre repito isso, me desculpa, entrou com uma caneta bica, ele é um homem humilde. Então esse desgaste de imagem não vai funcionar, entendeu? Cada vez ele fica mais forte politicamente. E é esse o interesse dos seus opositores. Eu acho uma perda de tempo isso. Deputado, vamos tratar aqui dos temas importantes para o país, como o senhor bem mencionou. O tema importante é o seguinte, esse arcabouço fiscal, o gasto público vai crescer acima da inflação. Isso significa que ou nós temos de reduzir despesa do Estado ou vai ter que aumentar o imposto para a população. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não vai aumentar a carga tributária no Brasil. Então quando é que nós vamos começar a ter uma discussão sobre a redução do gasto público? Um assunto que até o momento o governo não tocou. Pois é, Felipe, excelente a sua colocação. Essa também é a minha preocupação. Porque essa regra fiscal foi feita com um otimismo enorme do governo. Onde é que vão vir essas receitas? É, nós vamos votar aí a questão dos fundos inshore, offshore. Existem algumas votações importantes. Mas de onde é que vão vir essas receitas que foram estimadas pelo governo? Nós vamos ter que aumentar o imposto? E eu sempre falei isso desde o início. E o corte de despesas? A gente não vê anunciado um projeto, um programa no governo para cortar despesas. E mais, Felipe, problemas gravíssimos acontecendo nesse momento com os municípios. Tem uma quantidade enorme de municípios no Brasil que já não conseguem pagar as suas contas. O governo não está conseguindo executar o orçamento que nós votamos. Inclusive, na PEC da transição, o governo está com dinheiro. Nós demos condições ao governo e a máquina não está rodando. Hoje, se você perguntar a uma pessoa na rua, as pessoas estão sem dinheiro. Tem muita gente circulando, mas o dinheiro não está circulando. A economia não está circulando. Então, onde é que vai vir esse aumento de receita? E o controle dos gastos? São perguntas... E nós não vamos aumentar impostos. É óbvio, né? Isso, acho que é um compromisso de toda a Câmara Federal. Eu estou bastante preocupado com isso, Felipe. O PL vai estar aqui para ajudar todos os projetos que forem importantes nesse contexto para fazer o Brasil andar. Porque o Brasil, infelizmente, está parado. Existe uma fuga de investidores, uma fuga de capital do Brasil. A gente sabe, as últimas semanas todas, Bolsas perderam pontos dia a dia. Inclusive, foi recorde. Doze ou quatorze ou quinze dias seguidos. Isso nos preocupa bastante. Deputado, bom dia. A gente está vendo aí, como estamos falando aqui durante essa entrevista, que o governo está focado em gastar e não está fazendo o mínimo, o elementar, para reduzir despesa, para que aí só abre caixa. Então, cabe à Câmara tratar dos assuntos que são mais relevantes para o Brasil. A gente viu isso na reforma tributária, que foi uma iniciativa da Câmara, que o governo tentou surfar a onda ali da aprovação. E, essa semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou sobre a reforma administrativa, que é essencial. O mundo evolui e é preciso que a máquina pública também evolua, se modernize, fique mais eficiente e mais barata, naturalmente. Tendo em vista essas negociações que estão sendo feitas e reforma ministerial, oferta para partidos importantes, que até recentemente faziam um papel de oposição à esquerda, o senhor acredita que o governo terá base suficiente para impor as suas pautas e que algo tão relevante como reforma administrativa pode ficar para o depois, quer dizer, depois das eleições de 26? Olha, eu acho que o governo está construindo, sim, com a entrada aí do Partido Progressistas e do Republicanos no governo, com essas informações todas que circulam de acordos de ministérios, está construindo uma base bastante sólida. Mas é, obviamente, isso que você falou, Cristiano. A gente encarar a reforma administrativa, isso é um ponto fundamental. Mas também tem o seguinte, encarar a reforma administrativa é um ponto fundamental, importante, mas o resultado dela é um resultado político, é um sinal político para o mundo, inclusive sobre investimentos no Brasil, a segurança que o Brasil está fazendo à sua parte. Mas eu tenho ficado bastante preocupado, é com o dia a dia, é com tudo que o governo prometeu de receita para atingir a meta do arcabouço fiscal, da regra fiscal, e que eu estou vendo um dia a dia muito ruim, como diz por aí, no chão de fábrica. Quando você sai para conversar, você pega um táxi, quando você pergunta, a situação está difícil. Você fala com o Uber, a situação está difícil. Você vai e conversa com um posto de gasolina, o cara está dizendo que está vendendo menos. Você vai no interior do Estado, conversa com um comerciante, ele fala, pô, esse ano está muito pior do que o ano passado. Tem muita gente, mas circulando menos dinheiro. Então, a gente está vendo no dia a dia que a gente anda nas cidades, que a economia não está andando, as pessoas não estão felizes. Fruto disso é toda essa história. E, na minha opinião, esse blá, blá, blá de discussões, é um absurdo. O Bolsonaro pautar a mídia todo dia. Estamos há dez meses, isso aqui é um país, há nove meses no governo, isso é um país, pô. Então, a quem interessa isso? A campanha já acabou. E eles têm que se convencer que não adianta ficar batendo, batendo no Bolsonaro. Quanto mais bater no Bolsonaro, mais as pessoas vão estar ao lado dele, vão estar ao lado dele, abraçando ele. E não adianta. A direita veio para ficar. Eles têm que separar isso. Parece que não aceitam. E aí não trata do que tem que tratar, diminuir despesas, colocar o Brasil para andar, cuidar dos municípios. Municípios que a gente ouve reclamações todo dia que não vão conseguir pagar a sua folha de pagamento. Imagina como é que vai ficar a economia municipal. Então, é difícil.